O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor.